Aplausos Eeeh, eeeh, ei, 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 ei Hoje é dia de beber Cai na cachaça Que fica massa Aumenta o som Que hoje é dia de beber Vou beber Vou beber Cai na cachaça Que hoje é dia de beber Vou beber Vou beber Juan e Marcelo Bebe junto com você E no brilho de uma pedra Falsa Tem amor a quem não perecia Eu pensei Deu uma joia rara Era absurderia Na beleza do seu rosto Esconde o coração Tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só pra você Na minha vida Quero amar Sem pensar E um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Eu não quero amar Sem pensar Que o amor da ser verdade Tem que machucar Tô com fome de amor Tô com sede de balada Hoje eu tô com tudo Vem em mim Mulherada Combinei com a galera A condição já tá arrumada Vai rolar Pega, pega No ar na madrugada E vai rolar E vai rolar Tchau